André escapou, partiu pra cima, toque na frente pro Guilherme, tentou chegar antes do goleiro, dividiu, Guilherme na área, foi pro chão, pede pênalti, arbitragem, marca! É pênalti para o Atlético! Se houve falta, foi do número 5 do Beraba, né, do Bruno, nessa jogada, que ele visa a bola, mas desequilibra o Guilherme. E é o Guilherme quem vai pra cobrança, 11 minutos, primeiro tempo, Guilherme na bola, bateu, gol do Atlético! Guilherme! 1 para o Atlético, 0 para o Beraba. Se o campeonato terminasse hoje, o Beraba estaria rebaixado, e o Atlético é o primeiro colocado. Está na liderança com 3 pontos de vantagem para o maior rival cruzeiro, Serginho. Avançou, tocou, na esquerda com o Hever, dominou, devolveu, Danilinho, bateu! Gol! Danilinho! Do Atlético! Aos 12 minutos no segundo tempo! 2 para o Atlético, 0 para o Beraba. Deixou o time um pouco mais avançado com a entrada do Mancini, né, o Mancini caindo lá pelo lado esquerdo também. Isso deixou o Guilherme vindo um pouquinho mais de trás. Olha a bola enfiada na frente, o drible, Mancini, é só tocar para o gol! Gol! Do Atlético! Que bola do Guilherme, que drible do Mancini! Aí ficou fácil. O terceiro gol do Atlético. 3 para o Atlético, 0 para o Beraba.